Nós não podemos perder o foco dessa partida, é uma partida extremamente importante a ponte precisa em busca de resultado positivo logicamente que é uma situação atípica, nunca tinha acontecido isso com a gente estamos passando por esse processo, mas como já disse, não podemos perder o foco dessa partida que é o mais importante, então é isso que a gente tem cobrado dos atletas hoje conseguimos realizar uma situação de treinamento que logicamente você não sabe se o jogo vai ser na terça ou na quarta-feira o treinamento tem que ser totalmente diferente, mas batemos muito em cima disso principalmente o presidente veio dar uma fala juntamente com os atletas para que a gente continue concentrado, continuamos concentrados e focados para essa partida que é muito importante A CBF, portanto, já publicou a alteração no jogo Chapecoense Ponte está aqui ó, 17 horas de amanhã portanto, jogo marcado para a Arena Conda amanhã às 17 horas vamos analisar a ponte e os prejuízos que a ponte terá por causa dessa situação o jogador despede da esposa, do cachorro, do papagaio e aí vai para o aeroporto aí não embarca, volta para casa aí de novo, despede do papagaio, do cachorro, da esposa, vai para o aeroporto não embarca, volta para casa aí de novo, despede de todo mundo, vai para o aeroporto, não embarca volta para casa, hoje conseguiu embarcar será que foi mesmo? está voando está voando? não desceu ainda vai descer 1h20 tem um aplicativo aí que mostra a localização sim, está voando está voando, né? agora o jogo está marcado para amanhã, 5h da tarde e aí, quais são os prejuízos da macaca? ah, Batista, eu acho que o prejuízo não é tão grande assim mas é diferente de você trabalhar concentradinho trabalhar, não ficar com esse ir de volta para o aeroporto isso não pode ser desculpa da ponte não fazer um bom jogo na minha modesta opinião agora atrapalha não há dúvida que atrapalha agora não pode ser uma muleta do time não desculpa o outro time também ficou lá na incerteza vai para a concentração volta para casa dois dias lá então é ruim também é ruim para todo mundo agora dizer que por isso a ponte não vai render dentro do campo não é o caminho não é o comentário não é a minha análise a não ser que o jogo me desminta o time chegar morto lá não acredito correndo mas em termos de dificuldade é a mesma coisa depende muito mais da ponte do que propriamente de tudo isso atitude do time time ser bem escalado é um jogo pesado né Batista jogar na arena com o Daz é sempre muito complicado todas as vezes cair lá é complicado não é fácil agora a ponte tem que reagir a ponte tem que minimamente trazer um empate para não ficar com a turma abraçada com a turma de baixo que está encostada lá atrás vamos ver o que o time produz altera a programação atrapalha um pouco mas veja correndo tudo bem pouso tranquilo duas horas da tarde a ponte está no hotel lá aí almoça numa boa descansa joga video game pra caramba fica vendo aqueles negócios de no whatsapp nas redes sociais bacana aí a noite janta legal tudo do mundo bacana depois lá pelas dez e meia da noite baita de um lanche antes de dormir tudo caprichado nutricionista aí dorme feito anjos aí amanhã acorda café da manhã reforçado mas acorda levanta a hora que quiser aí almoça pra jogar só cinco tá descansou batista tá tudo certo tem que ir lá e jogar o jogo se entregar situação da ponte não é boa na competição vem de derrota tem que ir lá e ganhar o jogo simples assim ah mas não dá pra ganhar porque a Chapecoense também quer você já combinou com a Chapecoense que a ponte tem que ganhar o jogo não eu não combino nada mas o empate já é um bom negócio não por causa da viagem porque adiou porque mudou o jogo nada disso é porque lá é realmente a dificuldade é muito grande a ponte tem as suas limitações agora tem que tirar da cabeça falar é vamos entrar assim vamos jogar pra valer vamos pra cima dos caras mas se não der também não a gente sofreu com essas idas e vindas no aeroporto sofreu o que pô subiu no ônibus foi lá voltou pra casa deitou já fez lá uma meia boca foi de novo voltou agora vai descansar bem legal chegar todo mundo bem confiante e atrapalha atrapalha seria melhor que não tivesse tido que mudar toda a programação mas não se não der nada certo não é esse o motivo não o motivo é jogar mal o motivo é ser mal escalada o motivo é o treinador mexer mal o motivo é o time tá com preguiça agora cansaço é estresse para, para vocês não sabem o que é estresse vocês não sabem ainda depois que acabar a carreira tal a grana começa a ficar curta a idade chega aí vocês vão ver o que é estresse